A Câmara discute uma proposta que dá 10 dias para as empresas fazerem o recall de um produto depois de descobrirem o defeito. E você acha que esse prazo é suficiente? O Código de Defesa do Consumidor exige que o fabricante comunique imediatamente defeito que coloque em risco a segurança ou a saúde do consumidor. A Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou um projeto que especifica o limite de 10 dias para fazer o chamado recall. O relatório aprovado amplia o prazo da proposta original. Uma empresa que faz um recall, geralmente uma empresa montadora de veículos, ou seja, uma empresa muito grande, até para que ela possa viabilizar a tudo isso, como fazer as comunicações devidas, eu acho que um prazo de 24 horas não era razoável. Mesmo assim, alguns deputados votaram contra o relatório. Para cada tipo de empresa, eu acho que tem que estabelecer um determinado período. Além do prazo, que deve ser contado a partir da identificação do defeito, a maneira de fazer a divulgação está sendo discutida, agora pela Comissão de Defesa do Consumidor. Hoje, a portaria do Ministério da Justiça, que regulamenta a lei, prevê avisos em veículos impressos, rádio, televisão e permite outras formas. O relatório acrescenta à internet. Esse especialista faz mais duas sugestões. Anotação no documento do carro e carta ao consumidor. É comum você ter carro de 2007, de 2009, que as pessoas não têm tempo de levar, porque compra usado e aí não vai na revisão. Um carro anterior que eu tive, eu só descobri o recall, porque quando eu levei na revisão, o atendente me falou, ó, tem um recall, a gente vai pegar e vai fazer já de uma vez. Obrigado, eu não tinha visto a chamada, não vi a publicidade. O jornalista Frederico Sokolowski, que recebeu um aviso de recall do carro recentemente, concorda. Eu vi um anúncio pelo jornal, vi uma propaganda na televisão e depois recebi uma correspondência na minha casa. Agora, a questão da correspondência, eu achei, assim, como sendo o mais certeiro, né? Quanto mais cedo você souber disso, mais rápido você vai atrás para tentar fazer o conserto e evitar algum tipo de problema. Obrigado.